Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu trouxe um case do setor de RH, de recursos humanos, para a gente conseguir fazer uma análise de evolução salarial ao longo do tempo e a gente vai conseguir especificamente também analisar a evolução salarial por área da empresa e tudo mais. Então, quis trazer esse case prático aqui para vocês. Lembrando, independente da área que você trabalha, tudo que a gente vê dentro do Power BI, você vai conseguir implementar para qualquer área. Então, eu vou te ensinar os conceitos, os princípios. Aqui a gente vai aplicar um case de RH para a gente trazer um case bacana, um case prático, real e um case diferente aqui dos que a gente já viu no canal, mas você pode implementar para qualquer área. Então, bora começar o vídeo. Não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta de cases práticos, cases reais, para você incrementar o seu repertório aqui dentro do Power BI. Então, senta o dedo no like e bora para o vídeo de hoje. Bom, é o seguinte, eu estou aqui com a nossa base de dados em Excel e olha como está estruturada essa base de dados. Ela funciona da seguinte forma, na primeira coluna tem o nome, são nomes fictícios aqui de pessoas, e na coluna B tem a área na qual aquela pessoa trabalha e aqui a gente vai ter a tabela organizada num formato que não vai ser o formato ideal para o Power BI e eu vou explicar. Vamos lá, cada uma das colunas aqui representa um semestre do ano. Então, aqui a gente tem quanto que a gente pagava para cada pessoa no primeiro semestre de 2018. A gente tem aqui quanto que a gente pagava no segundo semestre de 2018, primeiro semestre de 2019, segundo semestre de 2019, até chegar aqui no segundo semestre de 2022. Então, repara que algumas pessoas aqui não estavam na empresa nos primeiros semestres, mas algumas pessoas foram entrando aqui no primeiro semestre de 2020, algumas pessoas entraram no primeiro de 2021, outras entraram no segundo semestre de 2021 e assim por diante. Então, a gente vai querer justamente analisar a evolução da folha salarial. E essa análise é bem interessante até porque, por exemplo, a empresa pode querer conseguir analisar como que ela está gastando o salário dela atualmente de acordo com cada área, só que como que isso foi modificando ao longo do tempo. Putz, será que agora a gente está investindo muito mais numa área, por exemplo, na área de marketing agora, do que na área comercial? Como que foi esse comportamento ao longo do tempo? Inclusive, na parte de fusões e aquisições, por exemplo, quando uma empresa vai investir na outra, a empresa pede várias análises. E essa é uma das análises, às vezes, que são pedidas, né? Que é justamente a análise de, putz, evolução salarial de acordo com cada área da empresa, ou então, evolução da quantidade de colaboradores em cada uma das áreas da empresa ao longo do tempo. Então, são análises que dá para a gente conseguir fazer, e é esse que eu trouxe aqui para vocês. E aí, você pode, às vezes, até pensar assim, putz, mas fazer um gráfico ali ao longo do tempo dentro do Power BI é relativamente tranquilo. Você bota lá um gráfico, coloca ali no eixo X os meses, os anos, ou seja lá o que for, a informação de tempo, de data, e no eixo Y coloca os valores. E seria isso se não fosse pelo fato da tabela estar desestruturada, digamos assim. Então, no Power BI não funciona a tabela no formato que ela está aqui. Uma coluna para o primeiro semestre, outra coluna para o segundo, outra para o terceiro, não funciona assim. Como que teria que ser essa tabela no formato ideal? Vou até abrir o gabarito aqui para a gente dar uma olhada. Então, dá só uma olhada aqui no gabarito. No gabarito, a tabela não está naquele formato desestruturado. Dentro do Power BI, a tabela tem que seguir um formato certo. O que é um formato certo? Cada coluna só pode ter uma única informação, um tipo de informação. Então, por exemplo, deixa eu voltar lá no Excel para a gente ver por que está errado. Na primeira coluna só tem um tipo de informação? Sim, só tem o nome dos colaboradores. Na segunda coluna só tem um tipo de informação? Sim, a gente tem aqui as áreas. Na terceira coluna a gente só tem um tipo de informação? Não, porque a gente tem duas informações que são relevantes. A gente tem a data, que seria primeiro semestre de 2018, e também a gente tem o valor. Então, já começa errado por aí. Porque são duas informações de tipo diferente. Uma é data daquele salário, que representa aquele salário, e a outra é o valor em si. Então, não poderia ter isso. Então, a gente teria que ter, por exemplo, uma coluna com os valores e outra coluna com as datas. E outra coisa, a ideia aqui é que a gente consiga, por exemplo, somar os números. Então, eu quero somar quanto que a gente gastou no total. Se eu quisesse somar quanto que eu gastei no total com folha salarial ao longo de todos os anos, por exemplo, eu não conseguiria somar porque no Power BI, para conseguir somar, idealmente, eu preciso ter todos os números em uma única coluna. Então, quantos tipos de informação a gente tem aqui na nossa tabela? O nome das pessoas, uma informação. A área das pessoas, segunda informação. Os semestres, ou seja, as datas, que seria a terceira informação. E os valores, que seria a quarta informação. Então, a gente precisa de quatro colunas. Nome, área, semestre e valor. Que é exatamente o que a gente tem aqui dentro do Power BI. Então, olha só. No Power BI, a gente tem o nome da pessoa, a área, a data, que representa aquele salário, e o valor do salário naquela data, naquele semestre, digamos assim. Então, a ideia vai ser a gente justamente conseguir organizar essa tabela. Só que para conseguir fazer isso, a gente vai, dentro do Power BI, conseguir organizar essa tabela. E vai ser de uma forma relativamente tranquila. É mais para a gente entender a lógica e saber por que a gente precisa fazer isso. Então, vamos lá. Vou fechar aqui o arquivo de Excel, sem salvar. Vou abrir aqui um arquivo de Power BI em branco. E aqui no Power BI em branco, a gente vai começar a trabalhar em cima dele. Então, vou clicar aqui na guia página inicial, importar a pasta de trabalho do Excel, essa tabela de funcionários aqui, e vou clicar em abrir. Quando a gente clicar em abrir, ele vai dar aquelas duas opções para a gente que sempre aparecem. Primeiro, você vai ter que escolher qual é a aba que você quer trazer do seu arquivo. No caso, só tinha uma única aba chamada Planilha 1. Então, vou clicar aqui nela. Beleza. E aí, vai ter aquelas duas opções. Ou carregar a tabela para o Power BI direto, sem editar nada, ou clicar no botão de transformar dados, que seria para a gente editar a tabela, que é o que a gente quer fazer. Eu quero editar a tabela antes de levar as informações para dentro do Power BI. Então, vou clicar aqui em transformar dados. E ele vai abrir o nosso famoso Power Query, nosso ambiente de edição de planilhas. Beleza. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é só dar um novo nome para a tabela, porque ela está com esse nome esquisito, né, Planilha 1, que é o nome que veio lá do Excel. Então, eu vou apagar Planilha 1. Eu vou escrever aqui Base Funcionários. Show. Então, vamos lá. A primeira coluna, ela já está, digamos assim, no lugar certo. O que seria no lugar certo? Ela já está com as informações na posição certinha, que é uma coluna só com os nomes. A coluna de área também tem uma coluna só com as áreas. Agora, da terceira coluna em diante, elas estão erradas. Por que elas estão erradas, digamos assim? Simplesmente porque essa coluna, ela na verdade, primeiro, os títulos deveriam ser informações de uma coluna, né, que seria a coluna de datas. Então, deveria ter uma coluna com datas. Data, primeiro semestre de 2018, segundo semestre de 2018, terceiro semestre, é, primeiro semestre, terceiro semestre não, primeiro semestre de 2019 e assim por diante. E outra coluna com valor. Então, putz, no primeiro semestre, 6 mil, no primeiro semestre, 2 mil, no segundo semestre, 6 mil e 500, no segundo semestre, 3 mil e assim por diante. Então, a ideia é a seguinte, essas informações, elas estão, o que a gente chama de dispostas em colunas. Ou seja, a gente tem uma coluna para cada semestre. Só que a ideia, dentro do Power BI, é que a gente não tem as informações, por exemplo, ao longo do tempo, separadas por colunas, dispostas em colunas. Não, a gente precisa ter elas ao longo das linhas da nossa tabela. Porque a ideia do Power BI, a sua tabela, no Power BI, ela não pode crescer para o lado. Como assim, crescer para o lado? Quer dizer que quanto mais informações você tiver, por exemplo, mais vendas ou mais funcionais ou coisa do tipo, a ideia não é que ela cresça para o lado. A ideia é que ela cresça para baixo, porque o Power BI, ele segue essa linha. Cada coluna tem que ter uma informação e cada linha vai representar, por exemplo, quanto que aquela pessoa ganhava num determinado semestre. E só, não tem que ter tudo de todos os semestres aqui, porque a ideia é que, ao longo do tempo, as informações vão crescendo na vertical e não na horizontal. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar todas essas outras colunas, da coluna 3 em diante, e pedir para o Power BI remanejar elas para, ao invés das informações ficarem dispostas em colunas, ele redistribuir essas informações na vertical, nas linhas. Como que a gente faz isso? Selecionando todas essas outras colunas, ó, então você pode clicar aqui na primeira... Tem várias formas de selecionar todas essas colunas, tá? Vou te mostrar algumas. Primeira forma, você clicar nessa terceira coluna, segurar o Shift e o End. Shift, End, que aí ele vai selecionar até o final. Beleza, outra forma, você clicar aqui nessa terceira coluna e, até o final, segurar o Shift e clicar na última coluna, que ele vai selecionar daquela primeira que você escolheu até a última aqui que você acabou de clicar. Tá? Tranquilo? Funciona assim também. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, e quando você clicar com o botão direito em uma dessas colunas que você escolheu, olha só a opção que a gente vai ter. Transformar essas colunas em linhas. Transformar essas colunas em linhas. E presta muita atenção no que vai acontecer. Aqui embaixo ele está me mostrando quantas linhas eu tenho na tabela. Eu tenho 34 linhas na minha tabela. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas colunas que a gente marcou, clicar com o botão direito, transformar colunas em linhas. E aí olha só o que aconteceu. Basicamente, ele pegou aquelas informações que estavam dispostas em colunas e ele redistribuiu elas em linhas. Só que a tabela continuou com o mesmo número de linhas? Não, ela tinha 34 linhas, agora tem 157. Por quê? Porque agora, olha só, a Amanda não aparece uma única vez. Quantas vezes a Amanda aparecia ali no nosso Excel? Uma única vez. E aí tinha tudo sobre ela na primeira linha. Salário no primeiro semestre, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, assim por diante. Agora não, agora, para cada semestre que a Amanda trabalhou com a gente, ela aparece aqui. Então, Amanda, da área de marketing, valor ali do primeiro semestre de 2020, está aqui. Amanda, marketing, segundo semestre de 2020, está aqui. Amanda, marketing, primeiro semestre de 2021, está aqui. Então, bonitinho aqui, ele conseguiu colocar e redistribuir as informações. Então, se a pessoa trabalhou com a gente cinco semestres, agora ao invés dela aparecer em uma única linha, ela vai aparecer em cinco linhas, uma para cada semestre. Então, é meio que essa lógica aqui, beleza? Por isso que ele redistribuiu as informações e agora o nome está se repetindo, a área está se repetindo e está tudo certo. Porque agora o que interessa para a gente vai ser ter as datas e o salário em cada uma delas. Show! Só que agora tem um pontozinho que a gente tem que pensar. Para a gente conseguir fazer análise ao longo do tempo aqui dentro do Power BI, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma coluna com datas. Essa coluna aqui, primeiro, ele chamou essa coluna de atributo. Essa coluna de atributo não tem um nome intuitivo, né? Então, eu vou chamar essa coluna aqui de data, por exemplo, ou semestre. Deixa eu só voltar aqui. Vou tirar essa última etapa que eu fiz e vou mudar aqui para semestre. Show! Essa coluna, ela está certa, digamos assim? Não está certa. Por quê? Porque ela é uma coluna de texto. Está vendo que está escrito aqui ABC? Quer dizer que ela é uma coluna de texto porque ela tem escrito o número... Ela tem escrito, na verdade, o texto valor aqui dentro. Então, valor 01 barra 21... Desculpa, barra 20. Valor 02 barra 2020. É isso que eu quero? Não, eu quero que realmente só apareça o semestre ali para a gente. Tá. O que eu tenho que fazer, então? Separar, eu tenho que tirar esse texto valor que está aqui para ficar só com 01 barra 2020, 02 barra 2020, 01 barra 2021 e assim por diante. Então, eu vou clicar nessa coluna e eu quero editar ela. Então, se eu quero editar ela, vou clicar aqui na guia transformar. E aí, a gente vai vir nessa opçãozinha aqui, porque para a gente conseguir tirar algum texto aqui dentro da nossa coluna, a gente precisa vir nessa opçãozinha chamada nova coluna. Beleza? Ou aqui a gente pode vir em extrair direto. Vai ser até mais fácil. Então, o que eu quero extrair? No caso, extrair é o que eu quero manter naquela coluna. Eu quero manter somente o que está depois do texto valor. Só o 01 2020, 02 2020. Então, eu vou vir aqui em extrair. E aí, na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele manter dentro da meia coluna o que está depois do espaço. Porque está vendo que eu tenho aqui, ó, valor, espaço, 01 barra 2020. Valor, espaço, 02 barra 2020. Valor, espaço, 01 barra 2021. Show. Então, vou vir aqui em extrair. E aí, se eu quero manter tudo o que está depois de um espaço, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, manter. Porque, no caso, extrair seria manter, né? Texto após o delimitador, que seria após o espaço. Então, vou clicar aqui. Texto após o delimitador. E o delimitador vai ser o espaço. Pronto. Coloquei o espaço. Dei o ok. Pronto. Agora ficou só um semestre bonitinho para a gente. Só que ainda tem um pequeno porém. Alguns, na verdade. Primeiro, essa coluna continua como texto. Então, ela está aqui, ó. Está vendo? ABC. Então, ela continua marcada como texto. Eu posso chegar aqui e marcá-la como data? Olha só. Vou clicar aqui e marcar ela como data. Posso fazer isso? Parece que funcionou, né? Ela agora está com esse simbolozinho de calendário, de data. Agora está com a data bonitinha. Só que, na verdade, lembra como é que estava antes? Eu vou até voltar na etapa anterior aqui, ó. Vou clicar aqui na etapa anterior para ver como que estava antes. Lembrando que a gente consegue ir e voltar de etapas só para a gente conseguir visualizar como estava a tabela. Então, na etapa anterior, olha só. O que é 01 barra 2020? É o primeiro semestre. O que é 02 barra 2020? É o segundo semestre, de julho a dezembro. Então, quando a gente trocou essa coluna aqui, ó. Quando a gente alterou o tipo dela para a data, o que ele colocou? O que era? Primeiro semestre estava lá. 01 barra 2020. Ele automaticamente entendeu isso como janeiro de 2020. Ok, primeiro semestre tem que ter alguma data, né, que represente aquele semestre. Pode ser a data 1º de janeiro de 2020. Não tem problema. Agora, para o segundo semestre, olha o que ele aprontou aqui. Ele colocou lá, como é que estava o segundo semestre? Estava lá. 02 barra 2020. Só que a data que ele colocou aqui para representar o segundo semestre foi 01, ou seja, 1º, de fevereiro de 2020. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. Mas, como na nossa tabela estava escrito 02 para o segundo semestre, e eu tentei converter em data, ele achou que esse 02 era fevereiro, mas não é fevereiro. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou alterar o tipo de data, então eu vou voltar aqui na última etapa, eu vou deletar ela. E antes disso, eu vou fazer uma pequena alteração. Aquela alteração que ele fez de 01 barra 2020 virar 1º de janeiro de 2020, está perfeito. Porque tem que ter alguma data representada no semestre, pode ser a data 1º de janeiro, não tem problema nenhum. Só que as datas que estão aqui do segundo semestre, eu não quero que fique fevereiro, eu quero que fique, por exemplo, julho. Pode ser julho de 2020, julho de 2021. Então, o que eu terei que fazer? Um ajustezinho aqui. Na nossa tabela, estou assumindo que na nossa tabela sempre vai ser assim, 01 para o primeiro semestre, 02 para o segundo, então não tem muito o que fazer com relação a isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Substituir tudo que for 02 barra, por que 02 barra? Porque 02 barra, com certeza, é a parte ali que representa o segundo semestre. Eu não quero substituir sempre... A ideia vai ser o seguinte, eu quero substituir 02 por 07, para trocar de fevereiro para julho, tranquilo? Só que eu não vou escrever simplesmente para substituir tudo que for 02, porque 02 eu também tenho aqui em 2020. Imagina se ele troca 2020 por 2070, porque eu pedi para ele trocar o 02 por 07. Eu não quero fazer isso, então tem que tomar isso pequeno cuidado. Então, eu vou clicar na coluna e eu vou vir aqui na guia transformar, porque eu quero editar essa coluna. E eu vou vir aqui na opção de substituir valores, que é essa aqui, na setinha do 1 para o 2, e aqui, substituir valores. E eu vou pedir para ele procurar sempre onde tiver 02 barra, lembra da barra, para ele conseguir diferenciar. Então, sempre que for 02 barra, com certeza, é ali porque eu estou falando do segundo semestre. E eu quero substituir pelo quê? 07 barra, pronto. E se eu der o ok aqui agora, olha só, tudo que estava segundo semestre, agora está 07, porque eu quero que represente o mês de julho. E agora, se eu vier aqui nas datas e trocar aqui o tipo da coluna para a data, está lá bonitinho. 01 de janeiro de 2020, 01 de julho de 2020, 01 de janeiro de 2021, 01 de julho de 2021. Perfeito, então está lá, tudo que for primeiro semestre está janeiro, tudo que for segundo semestre está julho. Então, agora a nossa tabela parece fazer sentido, agora a gente está com aquelas quatro colunas com as informações do jeito que a gente quer. O que a gente precisa fazer então? Então, clicar aqui na guia página inicial, clicar no botão de fechar e aplicar, que ele vai pegar essas modificações todas e ele vai carregar elas aqui para dentro do nosso Power BI. E aí agora a tabela apareceu aqui do lado direito, ó, base funcionários, com todas as colunas, ó, área, nome, semestre e valor. E aqui do lado esquerdo, se a gente der um pulinho na guia dados, também apareceram todas as informações bonitinhas aqui. Agora falta a gente o que? Fazer um gráfico que represente a evolução da folha salarial ao longo dos semestres. Então, para criar gráficos ao longo do tempo, a gente pode criar gráficos na horizontal, ou seja, gráficos de colunas, né, que quanto mais dado ele tiver, mais ele cresce para horizontal, ou gráfico de linha, gráfico de área e assim por diante. Vamos criar, por exemplo, um gráfico de colunas aqui. Aqui, nesse gráfico de colunas, eu vou colocar duas coisas. Eu vou colocar os semestres no eixo X e os valores de salário no eixo Y. Então, ó, o valor que é a coluna de salário, eu vou colocar aqui no eixo Y e os semestres eu vou colocar no eixo X. Beleza, algumas coisas que a gente pode querer ajustar aqui. Vamos lá. Quando a gente coloca uma coluna de datas dentro do nosso eixo, olha só, ele acaba fazendo muitas análises aqui. Ele coloca o ano, para a gente fazer análise por ano, por trimestre, por mês, por dia. Eu não estou interessado em fazer uma análise por trimestre, nem uma análise por dia. Então, eu vou tirar aqui o trimestre, eu vou tirar o dia, ele vai mostrar só, 2018, janeiro, 2018, julho e assim por diante. E aí agora, vamos só dar uma leve formatada aqui no gráfico. Então, eu vou vir aqui na parte de formatação, eu vou colocar o número para eu conseguir enxergar, que é o rótulo de dados em cima de cada uma das colunas. E o rótulo de dados, inclusive eu vou vir aqui na parte de valores, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho para conseguir enxergar direitinho. E agora que eu coloquei o rótulo de dados, eu sei exatamente quanto a gente gastou em cada um dos meses, em cada um dos semestres, na verdade. E aí aqui, já que eu coloquei o rótulo de dados, o eixo Y, ou seja, os números aqui, 0, 50 mil, 100 mil, 150 mil, são mais relevantes porque eu já tenho os números em cima das colunas. Então, o eixo Y eu vou tirar, só que além do eixo Y, quando eu tiro ele, ele não tira o título, está vendo aqui, que está escrito soma de valor? Então, eu vou no eixo Y e eu vou desativar o título dele. O título do eixo X, que está aqui escrito mês, também é inútil, então eu vou lá no eixo X, tirar o título dele e ficou bonitinho. Só vou trocar a cor do gráfico, porque esse azul aqui eu não gosto por algum motivo, depois comenta aqui embaixo se você gosta, mas eu não gosto não. Então, eu vou clicar aqui no azulzinho e vou colocar um azul escuro, que fica mais tranquilo. Beleza. Então, agora a gente consegue ter uma visão, deixa eu só aumentar um pouquinho, na verdade, o eixo X, para conseguir enxergar um pouco melhor, então aumentar um pouco a visualização dele, show. Então, a gente consegue saber exatamente qual foi a evolução da folha salarial em cada semestre. Então, putz, lá no primeiro semestre de julho, a gente tinha uma folha salarial de 8 mil. Na folha salarial de segundo semestre de 2018, a gente tinha aqui 12 mil, depois foi crescendo aqui 12 mil, 21, 43, 71, até chegar no segundo semestre de 2022 com uma folha salarial mensal de 200 mil reais. E aí, a ideia é, agora eu quero fazer uma análise por área, quero saber, putz, como que isso está na área comercial, como que isso está na área do suporte, como que isso está na área de marketing e assim por diante. Bom, a gente tem duas opções de fazer essa análise, de fazer essa representação. A primeira delas, se eu quero separar esse valor por área, é fazer o seguinte, é a gente criar uma segmentação de dados, ou seja, um filtro, e nessa segmentação de dados, eu posso colocar a área, eu vou colocar a área aqui em cima, ele vai criar para mim um botãozinho para eu conseguir, ele vai criar, na verdade, aqui um filtro, uma segmentação de dados, uma lista com as áreas, para eu conseguir filtrar exatamente qual é a área que eu quero analisar. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho, então vou vir aqui, pesquisar por fonte, e vou aumentar um pouquinho o tamanho do cabeçalho e um pouquinho o tamanho dos valores. Beleza. E se você quiser, você pode fazer uma análise agora, por exemplo, por área, deixa eu colocar aqui. Não, agora eu quero fazer uma análise da evolução da folha salarial da área comercial. Então, da área comercial ele vai me mostrar, a gente começou lá em 2018 com 2 mil reais mensais, e agora a gente está já em 45 mil. Área de logística, como que a gente está? Começou com 2 mil. Mensais também agora está em 42 mil. Área de marketing, a gente já começou ali um pouquinho mais, na verdade, a gente só começou em 2020, lá no primeiro semestre, com 12 mil, agora está em 38 mil. Área de suporte, área de tecnologia, como que a gente está? Então, tem essa forma de representar, só que nesse formato você acaba não conseguindo comparar as áreas de forma muito direta. Você tem que olhar no comercial, aí você fala, não, não, peraí, volta lá, como que estava no suporte mesmo? Aí você clica no suporte. Não, e marketing? Como é que estava marketing? Você tem que ficar clicando em cada um. Então, eu vou te dar uma dica aqui agora. Quando você tem não muitas informações, por exemplo, a gente tem 5 áreas. Não é uma quantidade bizarra aqui. Então, é uma quantidade ok. Então, eu vou deletar aqui essa segmentação de dados, e olha só que legal que a gente tem aqui dentro de gráfico de colunas. Dentro de gráfico de colunas, a gente tem aqui embaixo, a gente tem o eixo X, o eixo Y, e ele tem o que ele chama de múltiplos pequenos. O que são múltiplos pequenos? Múltiplos pequenos é uma forma de você conseguir quebrar o seu gráfico de colunas em vários. Então, você pode, por exemplo, eu tenho 5 áreas, eu posso querer criar um gráfico de colunas para cada área. Olha só como é que vai ficar legal. Então, eu vou clicar aqui, eu vou puxar, na verdade, a informação de área aqui para dentro de múltiplos pequenos. E olha só como é que fica. Ele basicamente separa esse gráfico de colunas, isso aqui, um para cada uma das áreas que a gente tem. Então, olha só. Agora a gente já tem bonitinho como que foi no setor comercial. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho da legenda aqui. Deixa eu procurar pela palavra fonte, e eu quero mexer aqui na fonte. Deixa eu ver aqui. Múltiplos pequenos, está aqui. Fonte, vou aumentar aqui um pouquinho só para conseguir enxergar. Beleza. O título do gráfico eu também quero mexer. Deixa eu procurar por título do gráfico. Cadê o título do gráfico? Título, vou aumentar aqui um pouquinho para conseguir enxergar também. Show! Então, olha só como é que está. Ele já divide bonitinho para a gente por cada uma das áreas. Então, comercial, a gente começou gastando 2 mil. E aqui embaixo está o eixo, então já dá para ver pelo eixo aqui, comparando cada uma delas. Então, 2 mil, a gente foi para 45. Aqui logística, a gente começou ali no primeiro semestre de 2018, com 2 mil, agora está 42. Aqui em marketing, a gente só começou a investir em marketing, em colaboradores para a área de marketing, no primeiro semestre de 2020, com 12 mil, agora está em 38. Suporte, a gente começou também no primeiro semestre de 2020, com 5 mil, agora está em 34. Área de tecnologia, você pode rolar aqui para baixo, quanto mais informações você tiver. Mas a ideia também é que você não bote necessariamente muitas informações, que senão você vai ter que ficar rolando para baixo, para cima vai ficar talvez muita informação para analisar, mas tem essa possibilidade aqui também. Quanto mais informações você tiver, ele vai colocar para você poder rolar para baixo, rolar para cima. E a área de tecnologia, a gente começou ali com 6 mil e agora está em 42 mil. Então, essa é uma forma muito legal de você conseguir representar. E, cara, tudo isso que a gente viu, tanto a parte daquela transformação, daquela edição que a gente fez de transformar colunas em linhas, cara, isso é muito comum de você precisar fazer, porque muitas tabelas, muitas empresas, acabam construindo uma tabela que, para o formato de Excel, ela parece organizada. Então, por exemplo, aqui na tabela de funcionários, cara, parece fazer muito sentido. E, de fato, faz algum sentido dentro do Excel você ter essa visualização, porque fica muito fácil. Você fala, putz, quanto que a gente pagava para a Amanda lá, primeiro semestre de 2020, segundo semestre de 2020, e assim por diante. Fica muito fácil de você visualizar, só que no Power BI não funciona assim, você não pode ter as informações dispostas em colunas, você tem que ter elas dispostas em linhas, então você, muitas vezes, precisa fazer isso de transformar colunas em linhas. E também essa funcionalidade aqui do múltiplos pequenos, para você conseguir fazer análises de setores diferentes, ou análises de categorias diferentes, digamos assim, no caso a categoria era a área da empresa, e você conseguir fazer essa análise ao longo do tempo, sem precisar ficar filtrando um de cada vez, e aí você tem que ficar lembrando como é que era, não. Aqui você tem tudo bonitinho para você conseguir visualizar, não ficar muito massa. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like e comentar aqui embaixo qual é o case, qual é a área que você quer ver uma aplicação na próxima aula. Então, trouxe aqui de RH, a gente já fez de venda, já fez de compra, já fez de um monte de cases aqui diferentes, de áreas diferentes, mas comenta aqui embaixo qual é a sua área que você trabalha agora, ou que você pretende trabalhar, porque de repente a gente consegue trazer um case aí, dependendo do que a maioria pedia aqui nos comentários. Então, não esquece do like aqui, que eu já falei, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos de Power BI, Excel e VDA, que a gente posta todos os dias aqui no canal para vocês, e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também, além do arquivo da aula, se você não baixou, baixa aqui para conseguir praticar junto com a aula, você pode reassistir se você quiser, e vou deixar também na descrição o link de um mini curso gratuito de Power BI para você conseguir aprender e praticar e fazer o download do mini curso com várias aulas de material gratuito para você continuar estudando com a gente. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo sem atendendo no like. Obrigado. 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 Obrigado.